Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Quando Jesus Cristo apareceu a mim, a primeira coisa, veja que é importante, a primeira coisa que me disse foi Romanos 6,3. E disse, tu estás morto ao pecado. Tu já não pecas, não podes ser encontrado em pecado. Isso foi a primeira coisa que me disse. E repetiu para mim por uns 45 minutos. É somente essa parte e nada mais. Olha, eu não sofro de dores de cabeça, eu não sei o que é isso. E na revelação, aí que acabe logo, acabe logo, acabe logo. Já sei, eu já sei, eu já sei. Já memorizei, já memorizei. Porque me repetia tanto, se eu já sabia. E é porque ele estava me advertindo. Isso tem que repetir, repetir, repetir. Esqueça-se de seste no mês passado, tem que tornar a repetir. Porque tem que repetir. Enquanto vai tirando de você toda essa cera religiosa, que puseram em ti desde pequeno, tem que ser bem tirada. E a repetição é o melhor. Eu sei que tu sabes isso, mas estás ouvindo hoje como se nunca tivesse ouvido. Estás assimilando. Porque tu amas aos demais. E ainda que tu digas, não, eu estou bem claro com isso, mas e do teu lado? E o visitante? Então, ele necessita escutar isso e eu suporto. O que diz Hebreus 10, 14? Irmão, isso são as bases da última reforma. É com isso que vamos mudar o mundo. Não é dando tiro, nem insultando as pessoas. Nós vamos mudar o mundo com evidência escrita. Sabe por quê? Porque isso é como um imã. A outra parte do imã, eles mesmos, até em sua Bíblia. O que eu estou dizendo está lá na Bíblia deles. O que acontece é que não se aproximaram. Quando se aproximarem, os que amam a verdade, vai fazer assim, ó. Clique. Vão se encontrar. Porque a verdade é pela verdade. E o amador da verdade, cedo ou tarde, cai. Eles verão escrito. Esse é meu trabalho. Esse é meu ministério. Por isso eu me atrevo a me chamar Jesus Cristo Homem, sem problema algum. Mas é por esse propósito. Mas se não tivesse o propósito, eu seria um charlatão, como eles dizem. Porque isso é o que dá validez a Jesus Cristo Homem. O que eu estou dizendo? Esse é Jesus Cristo Homem. A mim pode até me tirar. Esse é o Jesus Cristo Homem. O conteúdo. Veja o que diz aí. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou, por um tempo, aos santificados. João diz, por um tempo, olha, se alguém pecar, todavia temos advogado. Então o trabalho não está feito? Não, não. É que no viver diário que você torna a pecar. Ah, então não é uma só oferta? Não. Ele tem que estar morrendo todos os dias por você. Ele só levou uma parte. Pôs aí um gancho para você, mas você... Ele deu entrada, mas você tem que pagar, efetuar os pagamentos da caminhonete. Quando se termina de pagar, então te damos o título de propriedade. Mas você não está salvo, não. Você está salvo em esperança. Ah, ou seja, tem o que... Se tem que confessar, rapaz, se o pecado está até na sopa. Até no café. Pela manhã você já começa a pecar. Anda para o caralho. Então isso não terminou. Eu não posso dizer que sou salvo, né? Por isso é que eles têm medo desses três S, rapaz. Isso é como os filmes de Hollywood. Quando o Drácula vê uma cruz assim... Ah, 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 ah. Pois olha aí, ó. Eles são o Drácula e essa aqui é a cruz para eles. E são tão frescos que falam. Não, é que a carne é débil. Sabemos que a carne é débil. Mas o que diz Colossenses capítulo 2, versos 10 e 11? Sabemos que temos debilidade. Estamos perfeitos em espírito, mas a carne ainda tem debilidade. Mas ainda nesse corpo, que era o que lidava com o pecado, o corpo carnal, veja o que Deus fez. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Se eu continuo me confessando, eu estou dizendo que ele não circuncidou nada. O corpo pecaminoso carnal e o que ele fez aí foi só um show de sangue. Se eu digo que sou um pecador, estou blasfemando contra o pacto. Se eu digo que eu ainda peco, não, eu não peco. Eu sou impecável. Não por meus méritos, pelos méritos que ele fez. Eu sou impecável, tu és impecável. Apóstolo, e as maldades que eu tenho visto, até aqui mesmo, pois isso são fraquezas da carne. Ah, é só isso? E Deus não vê pecado? Não pode te ver em pecado, porque para te ver em pecado, então teria que levantar a lei. Veja o que diz Romanos 7, 8. Se você pecasse ainda, veja tudo o que teria que fazer. O fim da lei é quem? Pois veja o que diz aí. Porque Cristo pôs fim à lei, veja. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça. Porque sem a lei, o pecado está o quê? Quando o pecado morreu? Há dois mil anos atrás. Para que você seja achado pecador, a lei tem que estar em pé. E veja o que diz Romanos 10, 4. Veja o que diz Romanos 10, 4. Eu creio que esses pastores, eu não sei o que eles têm na cabeça. Teia de aranha, eu não sei o que é. Que caralho tem nas mentes, porra? Veja o que diz. Porque o fim da lei é quem? E se não há lei, o pecado está como? Então, de que pecado eles estão falando? Mentiroso. Diga, mentiroso. Mentem. Eles pensam que podem mover vocês. Não, ele lavou o cérebro deles com umas doutrinazinhas. Doutrinazinha. A firmeza de vocês... A firmeza disso aqui é um reino indestrutível. Sabe o que é indestrutível? Isso não há quem toque. Não há diabo que inventem. Não há papado romano. Não há concílio. Não há ninguém que possa mover este fundamento. Ninguém poderá. Ninguém. Não podem. Isto é para sempre. A verdade do Evangelho. O Evangelho eterno. Olha, este é tão poderoso. É tão poderoso Olha, que eu chego a minha casa Ah, uma classe de repouso E tem gente que não me entende E como é que tu pode estar aí sentado Com tantas coisas e confusões que estão acontecendo E você acha que sou eu que carrego isso? Quem conduz isso são os anjos, faz tempo São os anjos que conduzem isso Você põe a empurrar a igreja Olha, você é tranquilo E quando você vira um defeito por aí Anjos, eu deixo isso com vocês Não comece a criticar não Porque há coisas más Eu também tenho manifestado em mim Coisas e tal E vem alguém, olha, com sabedoria Vem apóstolo, olha Te escapou aqui Anda, olha, eu tenho que me recordar Que aquele que está firme Cuide para que não caia Mas olha, deixa vocês a confiança Olha, se eu não tivesse confiança nos anjos Eu não poderia continuar com o ministério Porque às vezes a demanda Eu não sei nem como Oi, pai, tudo tá Mas... Já que puseste as mãos no arado Não tornes olhar atrás É aí que se aplica essa parábola Aqui não se pode olhar pra trás Uma vez você arrancou Esse carro não tem macharrela em ponto morto Tem que estar funcionando Olha J.H. já arrancou Não pode parar Eu digo a certas pessoas Bom, e se não fosse eu E fosse outro que viesse O que ele iria fazer? Não, não Ele vem Vem fazer o que? Bom Ele vem pela sua igreja Mas Há que? A buscar esse Esse montão de crentes turbados Ele vai chamar isso aí de igreja? Gente que tá negando O sangue dele Pisoteiam o sangue do pacto Todo domingo em suas igrejas Tem o diabo vivo Coisa que ele veio destruir na cruz Vou te dizer uma coisa Se aparecer outro Perder o tempo Porque aqui O único que tá edificando a igreja Com o verdadeiro evangelho É Jesus Cristo, o homem Esta é a reforma da igreja Não há outro Não espere Porque não há mais nada Bem, vamos para o próximo engano Aí nós pegamos ele mentindo na primeira carta Se dizemos que não temos pecado Agora, por que você acha que ele disse Se dizemos que não temos pecado? Será que havia alguém que estava dizendo Não, não, já não há pecado Claro Paulo Paulo quem estava dizendo Não, o pecado é um jornal velho Isso é uma telha velha Segunda de João Capítulo 1, verso 9 Segunda de João Anote, abençoado Olha como João se atreveu a falar Olha a falsidade disso aqui Qualquer um que se extravia Ou seja, havia gente que ele pensava que estava se extraviando Claro Ele dizia aos discípulos de Paulo Estão todos extraviados Deixa-me Ele disse qualquer um, né Se eles se sentem aludidos, né Os de Paulo Qualquer um que se extravia e não persevera na doutrina de Cristo Não tem a Deus Aquele que persevera na doutrina de Cristo Esse sim tem aos dois Ao da barba e ao menininho Ao pai e ao filho Se alguém vier a vós Ele deveria ter dito assim Se os de Paulo vierem até vocês Se alguém vier a vós e não trouxer esta, a da circuncisão Não recebais em casa, nem lhe digais abençoado Porque aquele que diz a ele abençoado ou bem-vindo Participa de suas obras más Olha, assim estão os católicos Não escutem Tenha cuidado com essa gente aí Você não pode ter medo Eu digo a vocês Olha, se alguém vier A sua casa Faça-o sentar-se E deixe que ele abra a boca E depois que ele falar tudo Que vier te falar Você diz Isso é tudo que você veio me dizer? Isso não serve, irmão Isso é um remédio, um antibiótico Vencido Isso não faz nada Jogue fora Esses remédios velhos Sabe o remédio velho que às vezes tens em casa E você não se atreve a jogar fora Porque foi cara, né? E quando você olha a data de validade Diz assim 1998 Anda, palca Às vezes você vai ao supermercado E faz compras E vê um artigo barato E quando olha, rapaz Está quase expirando a data de validade Por isso aqui te vê nem barato Porque em breve vai apodrecer E se não apodreceu ali Apodrece no consumo Quando você tomar Aí mesmo explode E você diz Ah, mas ainda estava bom Ao chegar e tocar o teu suco gástrico Fez assim Bum! Remédio expirado Então João diz Que tem que ter a doutrina do pai Digo, a doutrina de Cristo, verdade? E o que que Paulo diz em Hebreus 6? 1 João diz que tem que ter a doutrina de Jesus Então Paulo diz Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Jesus Vamos adiante aonde? E qual é a perfeição? A graça E por que tem que deixar a doutrina de Cristo? Número 1, porque ele não foi cristão Número 2, porque a doutrina que ele praticava Era de Moisés Era para cumprir a lei Então por que você tem que estar amando a doutrina de Cristo? Isso expirou Isso é a condenação Um pacto de morte Que ele veio cumprir Para que você não caia nessa trampa E o que que os católicos tem E o sistema protestante? A doutrina de João A de Cristo Que expirou Que não te faz nada Que o que te dá é bruxaria Feitiçaria É daí que vivem Esses santeiros Eles vivem dessas doutrinas Olha o papo Com a mesma coisa Toda semana santa Carregando o bonequinho Santa Santa Maria Madre Maria Voga por nós Com essa bobagem Tu vai continuar com isso Ai Cuidado apóstolo Cuidado que Ai Isso é uma blasfêmia Que blasfêmia Com a procissão Com as palminhas Com a morte e paixão Com o filme Com o sangue Com o sangue Isso é um jornal velho Vencido Irmão Você tem que sair disso Paulo disse Deixando já isso Deixa isso Abandone tudo isso Mateus Marco Lucas João Isso é história História velha A verdadeira história Está de romanos a hebreus O evangelho da incircuncisão Ao papa Ele deve ter vergonha E colocar umas calças Compridas como homem E dizer a verdade Todos esses sacerdotes Mentirosos Homossexuais Amo Venham aqui Eu lhes dou o evangelho E os salvo E essa freira lésbica Traga ela para cá Nós damos a ela o evangelho Para que viva E se quiser Seguir sendo lésbica Então que seja Mas que não faça Escondido por aí De trás de um De algo chamado Como a igreja do senhor Olha Vamos ver agora Vamos ver agora Terceira Carta de João 1.7 Essa é a terceira Porque eles saíram Por amor do nome dele Sem aceitar nada Dos gentios E o que tem demais Ser gentio Não rapaz Essa gente Não aceitava nada Dos gentios Nós somos judeus Mas Nós Pois devemos Acolher a tais pessoas Para que cooperemos Com a verdade Com que verdade? Não querem Aos gentios Isso é um judeu Envenenado ainda Um prejuízo Contra os gentios E depois veja o que diz Outro verso Eu vou te dizer por que Outro verso 9 A oposição De Diótrefes Eu escrevi A igreja Mas Diótrefes Ao qual Gosta de ter O primeiro lugar Entre eles Que é mentira Não nos recebe Claro que não vai te receber Por essa causa Se eu for Recordarei As obras Que faz Falando e falando Projeto Tapa bocas Com palavras malignas Contra nós E não contente Com essas coisas Não recebe Os irmãos E aos que querem Recebê-los Ele proíbe E os expulsa Da igreja Isso é uma acusação Sabe por que? Porque Diótrefes Era discípulo de Paulo Discípulo de Paulo E como era de Paulo Pois fala mal Ele fala mal De Diótrefes Agora de Demétrio Ele fala bem Veja como segue Bom testemunho Acerca de Demétrio Veja que eles batizam A quem lhes dá na gana Amado Não imiteis o mal Senão o bom O que faz o bem É de Deus Mas o que faz o mal Não viu a Deus Todos dão testemunho De Demétrio E até a própria verdade Também nós damos testemunho E vós sabeis Que nosso testemunho É verdadeiro Vós sabeis Eu sei que não é verdadeiro E tu? Esse Demétrio Era um bandido O bom aí Era Diótrefes Por isso é que Eles falam de nós Quando eles falam de nós Eles dizem Ah essa gente Está sacando Nossa gente De nossas igrejas E se formos lá Compartilhar Não nos recebem Quem é que vai Trazer uma bandidagem Dessa pra pregar aqui? Temos que sacar Do nosso meio Até que aprendam Eles não sabem nem falar São órfãos Órfãos São mudos São gagos Não sabem nem falar Nem o que dizem Nem o que afirmam Judas 1,4 E já estamos terminando Esse Judas Olha O irmão de Jesus Porque alguns homens Entraram encobertamente Os que desde antes Haviam sido destinados Para esta condenação Homens ímpios Que convertem Em libertinagem A graça De nosso Deus E negam a Deus O único soberano E a nosso Senhor Jesus Cristo Falando de Paulo Dizem que pegam a graça Diz que pegam a graça Como libertinagem É justa Afirmam que nós Afirmam que nós Os da graça Perseveraremos no pecado Perseveraremos no pecado Para que a graça Abunde Ele tinha que falar assim Porque os romanos Diziam Esse homem O que ele quer É que perseveremos Fazendo mal Por isso Quando você diz Alguém salvo Sempre salvo Ah Então você pode viver Como te dá na cabeça Olha que mania Que hábito De pensar mal Pois Paulo era tratado assim Diz De nenhuma maneira Porque Os que morremos Ao pecado Como viveremos Ainda nele E isso tem A B E cuidado Se não tiver um C Número 1 Se fazemos mal A graça Te dá Uma limpa consciência Então como é que você vai continuar No mesmo estilo de vida Você não pode continuar Roubando Mentindo Nem lastimando É que porque isso Já não te nasce Aí já Mas número 2 O passo B Ainda que faça o mal Você não pode ser encontrado Em pecado Porque estás morto ao pecado Então como vais dizer Que eu vivo em pecado Como perseveraremos No pecado É impossível Porque os que morremos Ao pecado Não só morremos ao pecado Veja o que diz Diz Ou não sabeis Que todos os que Fomos batizados Em Cristo Jesus Isso não é água Fomos batizados Em sua morte Porque somos Sepultados Juntamente com ele Para a morte Pelo batismo A fim de que Como Cristo Ressuscitou Dos mortos Pela glória do Pai Assim também nós Andemos Em vida nova Me resta uma Que não pode faltar Apocalipse 1 1 Não, não Vamos inverter Dessa vez vamos ao contrário Gálatas 1 8 Gálatas 1 8 Já batemos Na circuncisão Né? Agora vamos Virar e começar Pela incircuncisão Paulo disse Mas se ainda nós Mantenha aí Essa palavra Em mente Ou um anjo Do inferno Não Porque isso já está Destruído E não existe Então O que resta São anjos Do céu Então Paulo diz Ainda Um anjo Do céu Se vos anunciar Outro evangelho Diferente Do que eu Paulo Prego Seja Anátema Como Antes Dissemos Também agora Repito Se alguém Prega A vocês Evangelho Diferente Daquele Que havês Recebido Seja Anátema Aquele Que prega Outro evangelho É anátema Todos esses Evangelicos Católicos Todos Isso é anátema Essa gente aí Essa gente aí Tem que mantê-los Até de longe Esses pastores Fedem São malditos Eu fui Um maldito Por um tempo Ternamente Semelhante Sujeira Nesta mente É estar Maldito Agora Se um anjo De quem E quem Foi que Revelou A João O livro Do apocalipse Vamos ver Isso Apocalipse 1 1 Se você quiser Continuar lendo Esse livrinho Esse livrinho Onde te vomitam Te apagam Te tiram E te chutam E te traem Chifres Cavalos Símbolos A revelação De Jesus Cristo Que Deus Lhe deu Para manifestar A seus servos As coisas Que devem Acontecer Em breve E a declarou Enviando-a Por meio De seu Se até mesmo Um anjo Do céu Pregar Vocês Algo Diferente Do que Eu ensino Seja Anátema E agora O anjo Aparece A seu Servo João Que está lá Metido Em jejum Na ilha De Pátimos E Paulo Já havia Divertido A verdade Desse evangelho E ele Continua Com essa Mesma Cantaleta E então Pois Se foi lá Em jejum Em oração Bom Vamos dar Revelação A esse Muchacho Anjo Sabe que Deus tem Muitos anjos Lembra Que ele Enviava Anjos Na boca Dos profetas Para que Mentissem Para os Reis Disse Qual é O mais Mentiroso Do velho Paco Ah Foi esse Aí Que enganou A qual Rei Vem Aqui Vem Aqui Eu preciso Que façam Um favor Para mim Esse Muchachito Aí João Por mais Que eu Tenha Divertido E Enviei Declarou Queimar Queimar Botar fogo Nessa mentira Com zelo Com testemunho Com bom proceder Há tempo E fora de tempo Prepara-te Deixa Abençoado Abençoado Eu os amo Vamos estar em pé Os músicos Rápido Por aqui